Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Vieira, advogado especialista em direito previdenciário, mas nesse vídeo eu vou falar sobre danos morais. Afinal de contas, é dano que se recebe. E nesse caso eu vou falar de um assunto muito perguntado aqui no canal, que é sobre quando que a pessoa recebe uma indenização por danos morais, quando ela entra no fórum, entra no processo e ganha na primeira instância, no fórum local da cidade dela, ela ganha uma indenização contra alguém que cometeu algum ato ilícito contra a honra, contra a moral da pessoa. E muita gente pensa que basta que a sentença seja procedente, ganha, que aquele valor já pode ser recebido. E não é assim. Quando o réu, quando a parte contrária recorre da decisão, a sentença fica suspensa e o processo irá para o tribunal, tanto para o STJ local, quanto para o STJ, o STF em Brasília, e você só irá receber esse valor se você conseguir manter a sentença nas instâncias superiores. E no fim do processo é que você então poderá receber essa quantia, logicamente, toda atualizada, com juros, com ação monetária, conforme dispuser a decisão do tribunal. E no fim das contas, no final de tudo, ocorrerá o trânsito em julgado, que é o nome de um ato processual em que a parte contrária não pode mais recorrer, porque já esgotou todos os meios de recurso. Então você, autor, você que ganhou aquela ação desde a minha instância, poderá então fazer os cálculos dos valores, atualizar os cálculos e entrar com a petição, com o procedimento para receber o total corrigido. E se a parte contrária não pagar, não cumprir a sentença no prazo que a lei prevê, você pode então pedir outros meios, como penhora, como penhora online, penhora de imóveis, penhora de imóveis, enfim, qualquer valor que puder ser necessário para satisfazer a dívida. Porque, nesse caso, você só irá receber se encontrar patrimônio disponível do réu para satisfazer a sua pretensão. Então, caso tenha algumas dúvidas, deixe aqui abaixo nos comentários que eu responderei o mais breve possível. E não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar e favoritar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui, até mais. Tchau, tchau.